MÚSICA 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 Pá, 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 pá Nós temos uma missão MÚSICA MÚSICA Loli fiz que estás a andar no teu skate Olha a onda Acá a onda, a praia vai chegar Patas na prancha, tens de olhar para o mar Se o pão se molhar, habana-te um pouco Porque hoje vamos ser par Não foi aquela onda, rapaziada Cachurrinhos, na onda acerpar Cachorris, não anda a surfar Acaba a onda e a praia tu vais chegar Mas até vai ser divertido Vamos limpar, está na hora de regressar à perfeição Vamos limpar os dois agora Lentinho vai ficar no chão Tudo nós fregamos, bolhas apagamos Continuas até brilhar Grande confusão, dá o melhor então E logo vais ver que não vai tardar Vamos limpar, está na hora de regressar à perfeição Vamos limpar os dois agora Lentinho vai ficar no chão Uma corrida Vou apanhar-te, apanhar-te Vamos correr Vou apanhar-te, apanhar-te Vamos correr Vou apanhar-te, apanhar-te Vou apanhar a bola E pô-la no lugar Mano, mexe as patas Vou apanhá-la, oh Vou apanhá-la Assim que pudermos pelo passeio Cuidado eu aqui vou É o que faço, cachorro sou Vou apanhar-te, apanhar a bola Vou apanhar a bola Vou apanhá-la, oh, vou apanhá-la Pula em casa então Eu nasci cão Ei, eu também sou um cão Não evito uma perseguição Cuidado, eu aqui vou É o que eu faço, cachorro sou Ok, Rolly Vou apanhar a bola, apanhar a bola Uhul Vou apanhar a bola E pô-la no lugar Mano, mexe as patas Assim que pudermos pelo passeio Cuidado, eu aqui vou É o que eu faço, cachorro sou Vou apanhar a bola, apanhar a bola Uhul Quando um cão tem uma coisa Para esconder, eu parejo Pelo chão até o lugar aparecer Um osso no buraco vais guardar Depois com a terra vais tapar É enterrar Coisinhas para enterrar Uma palma, um osso, um pau a falar Um cachorrinho vai sempre enterrar Pode esquecer ou talvez lembrar Onde foste para enterrar Se escondeste aquilo, muito bem Desapareceu e já não vem Se a enterrar-se Embrolhados Com problema estamos Trabalhando em equipa As bolhas rebentamos Estamos embrulhados Está a apertar Com todas as forças Vou torcer a rodar Estamos embrulhados Não mexe com as patinhas Rebenta as tuas bolhas E tuas minhas Quanto mais nós furamos Mais livres estamos Com o longalos rebentamos Vamos lá Rebenta, rebenta, perfurá-las Rebenta, rebenta, melhor não há Rebenta, rebenta, perfurá-las Rebenta, rebenta, quase lá Fomos embrulhados Mas temos a solução Se rebentarmos com o focinho Não nos prenderão Sabemos o que fazer Se isto se repetir Vai no eco ponto Para onde deve ir Um, dois, três, escavar No deserto eu irei escavar Com uma múmia atrás de nós Vamos despistá-la Por onde der eu quero aprofundar Temos garra nas patas E temos-se usá-las Em cima, em baixo Escava então Escreva a fata bem no chão Muita areia a tirar Estou a ficar tonto Para que lado é que é? Não sei amiguinho Mas eu gosto disto No deserto eu irei escavar E tu escava sem parar Até que o perigo acabe Escava isso Boa, escava! Escava! São os bombeiros Vem a bordo Toca a sirene então São os bombeiros Sempre a andar Todos sabem onde eles vão Digam às pessoas Toca-o e vai Ninguém é a sirene Alto vai tocar São os bombeiros São os bombeiros A sirene vai tocar Bingo e Rolly No Disney Junior Para desfrutar De muitos mais vídeos Como este Faz clique E subscreve O canal do Disney Junior Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.